E a outra terra que ele receberia como herança, ele partiu sem saber para onde ia. E mesmo quando chegou à terra, que lhe havia sido prometida, viveu ali pela fé, pois era como estrangeiro, morando em tendas. Assim, também fizeram Isaac e Jacó, que herdaram a mesma promessa. Mas é muito mais essa questão da obediência pela fé, que é obedecido. Então, vamos conversar agora. A gente está falando sobre obedecer. Particularmente, para mim, eu tenho alguns traumas quanto a isso. Porque também eu vivo nesse contexto que a gente vê muita injustiça acontecendo com a palavra obedecer e pessoas se apropriando de outras, usando esse termo de obediência e usando também autoridade. Isso tanto governo, quando também relacionamento entre pessoas e também dentro de igreja. Pessoas se aproveitando das oportunidades da autoridade que foi dada, confiada a ela, o carro que ela ocupa para oprimir outras pessoas e para subjugar as outras pessoas. E aí, para mim, me incomoda muito ver pessoas numa situação de fragilidade, às vezes se submetendo a certos domínios e a certas situações que causam mais mal para elas do que salvação, do que libertação, do que apoio. Porque o conceito da Bíblia, e aí a gente precisa também diferenciar o que é que é feito com essa questão da obediência ou da autoridade e o que é qual o propósito de Deus com obediência e autoridade. Porque se a gente não compreender qual o risco que a gente tem de se rebelar com qualquer autoridade que seja instituída. Porque a gente vai achar e vai julgar que todas elas só querem o mal. É mais ou menos como alguém que foi, em algum momento, às vezes foi maltratada por um adulto. Então ela vai achar que sempre o adulto está querendo o mal dela. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, se você, às vezes, foi vítima de abuso de autoridades, você, às vezes, vai ficar sempre desconfiado com qualquer autoridade que apareça. E aí, é importante aquela pergunta que Jesus fez no contexto de igreja. quem eu sou para você e quem você é nesse contexto. A gente precisa sempre entender quem é Jesus para a gente. Então, quem prega sobre autoridade é Deus e é Jesus. E qual o coração de Deus e qual o coração de Jesus? Se você conhecer quem é Deus e quem é Jesus, você vai se entregar a Ele. Você não vai ter medo de obedecer a Jesus, porque você sabe que o que Ele está fazendo é libertador. Grande exemplo disso, próprio Jesus. Ele sabia quem era o Pai e Ele foi obediente ao Pai até a morte, morte de cruz, porque Ele sabia. Mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à incerteza, Ele confiava naquele que tinha, a quem Ele estava obedecendo. Ele sabia quem Ele era. Então, isso trazia segurança para Ele. Isso faz grande diferença no nosso relacionamento de obedecer. Se uma criança, ela confia plenamente no Pai, e se nós pais, a gente for bem fiéis, e formos verdadeiros para a nossa criança, a gente não usar de, olha, obedeça, porque senão o monstro vai lhe pegar, o piso de papão vai lhe pegar, viu? Ou, tipo assim, obedeça, porque senão você é o pastor, viu? Obedeça, senão você é o professor. Quando fazer disso, de ameaça, a questão de obedecer, você está causando medo no seu filho, não levando ele a aprender o que é obedecer. Mas se você for um pai verdadeiro com o seu filho, honesto nas suas palavras, e cheio de amor para ele, ele vai saber que quando ele está pedindo você, ele está falando para você de obedecer, o seu filho vai confiar, não só quando é pequeno, mas na vida adulta, eu posso confiar nos meus pais, porque eu sei quem ele é, e eu sei quem eu sou. Lembra o que Jesus falou? Antes de falar sobre a igreja, quem eu sou para vocês, e quem você é, Pedro, você... Simão, você é Pedro. Então, nós, nessa questão de obedecer, a gente precisa saber quem é a pessoa, quem está por trás da pessoa. E com esse princípio, por que a gente obedece às autoridades civis? Muito mais é por conta de Deus. É Deus que nos faz aprender a respeitar em todos os âmbitos. na escola que você vai, por que você respeita ao professor? Por que você respeita as pessoas instituídas de autoridades? Não é por medo, apenas por medo. Pelo menos tenha medo. Pelo menos tenha medo. Mas passe desse grau de apenas ser por medo. Passe para um outro grau. É por questão de consciência. Você tem a consciência de obedecer, porque você está obedecendo muito mais a Deus. Então, ser igreja, não é apenas eu vou para o culto para erguer minha mão e meu rosto para o céu e oferecer sacrifício a Deus. Mas também, é eu me inclinar e obedecer também a Deus. A gente tem a experiência lá de Saúl, lá no capítulo 15 de 1 Samuel, que vale a pena você anotar aí e depois ler em casa, como leitura durante a semana. O que foi que Saúl fez? Deus falou para Saúl ir lá e destruir os Amalequites. Amalequites, no Velho Testamento, apresenta a carne, ou seja, crucificar a carne. Então, Deus mandou lá, nessa luta das nações, tirar as nações lá da terra, lá de Canaã, pediu para matar todos, todos. Amalequitas. Crianças, jovens, mulheres, todos. Não conservar nada de animal, nada, nada. Ou seja, crucificar a carne. Tudo passar pela cruz. Isso tem esse significado importante para nós. E tem o contexto dele. Por favor, quem está assistindo aí, ou a gente também, não vamos botar na cabeça, não, mas aí as injustiças contra as mulheres, isso e aquilo, contra as crianças. O contexto é diferente, minha gente. Lá tem o mandamento de Deus. Nós respeitamos mulheres, respeitamos crianças, respeitamos tudo direitinho. A gente não é bárbaro. Mas naquela situação, havia uma necessidade disso. Não vamos concentrar nisso, não. Voltou a lente, o foco em concentrar em quem? Concentrar na obediência a Deus. O que foi que Deus falou? E aí, o que acontece? Samuel e... Samuel não. Saúl e... Samuel. Samuel já tinha crescido, minha gente. Samuel não era mais criancinha, não. Samuel agora era o sacerdote. Eu me atualizei aqui. Fez o upgrade aqui na memória do computador. Ficou... Deu um bug agora. Espera aí, mas Samuel era uma criança. Autorizei agora. Atualizei. Samuel era um sacerdote. E Samuel tinha ungido Saúl. E Samuel tinha muito... Gostava muito de... Samuel gostava muito de Saúl, do rei. E aí, Deus já tinha falado para Samuel, ó, Saúl não está bom. E fala que Samuel chorou diante de Deus. Estava ali, já com o coração dolorido, porque amava Saúl. E aí, Samuel foi se encontrar com Saúl. E aí, Saúl, você fez o que Deus tinha pedido? Aí, Saúl falou, fiz tudo direitinho. Aí, nessa hora, minha gente, os bezerros começaram a fazer barulho lá. Aquela cena assim, que você... Tome silêncio aí, fica calado aí. Aí, Samuel fala assim, sim, mas esse barulho aí de ovelhas, como assim, Deus mandou matar tudo. E esse barulho aí? A velha desculpa, né? Não! Eu não sou responsável por isso. Quem é responsável foi os soldados que guardaram esses animais aí. Não fui eu. E aí, Samuel fala assim, mas Deus pediu para matar. Eu não vou... Depois vocês leem, tá? E aí, Samuel fala o seguinte também, não, a gente vai pegar isso aí e vai oferecer. A gente pegou o melhor. Olha, Samuel, foi o melhor. A gente pegou o melhor das ovelhas, pegou o melhor disso aqui. Tudo sabe para quê? Para a gente oferecer para Deus. Então, às vezes, ir para a igreja, a gente faz isso. A gente vai para a igreja, eu quero ir para a igreja, eu quero cantar. Tá certo, venha para a igreja para cantar. Aí eu vou para a igreja para ouvir a palavra. Venha para ouvir a palavra, porque Deus vai falar para você. Mas você quer só isso, só o erguer as mãos para o alto e a cabeça para o alto. E aí, Samuel fala para Saúl, é melhor obedecer do que sacrificar. Eu sei que você tem boas intenções, você quer dar o melhor para Deus. Você quer oferecer para Deus. Mas, se ajoelhar, inclinar a cabeça para obedecer a Deus, é o que Deus quer de nós. Então, nessa situação aqui de Saúl, a gente percebe que obedecer é melhor do que sacrificar. E aí, vamos relembrar, você está obedecendo a quem? A uma pessoa carrasca que quer o seu mal ou alguém que te ama e quer a tua liberdade. porque esse é o grande medo. A palavra obedecer traz para a gente esse receio. Não, não vou obedecer, não. Porque, geralmente, se eu me submeto a alguém e obedeço, essa pessoa tem uma má intenção. E aí, faz grande diferença a gente saber quem está por trás desse obedecer e quem nós somos nessa história. Porque, se a gente sabe quem é Deus, a gente obedece a Ele. Aí, a gente tem outro exemplo agora de obediência. Tem de Jesus, mas também tem um outro exemplo que é de Abraão. A gente acabou de ler, não foi isso? Lá em Hebreus 11, versículo 8. Que pela fé, Abraão obedeceu a Deus. Pela fé, quando chamado, Abraão obedeceu. E é interessante que Abraão obedeceu para uma terra que ele não sabia para onde estava indo. Não sei na sua história, mas na minha história tem algumas situações que Deus manda dar um passo. Dê o primeiro passo. Senhor, mas isso vai complicar a minha vida. Isso vai me dar uma responsabilidade. Isso vai me mexer comigo. Isso vai me atrapalhar com alguns sonhos que eu tenho. Com algumas viagens que eu tenho planejado. Com algumas coisas a fazer. Dê um passo. Aí você dá um passo. E você dá outro passo. De passo em passo. E quando você vê, a terra não está bonita, não. A coisa está feia. Ou seja, Deus pediu para Abraão, mas Abraão sabia quem ele estava obedecendo. Isso que faz a diferença. É saber quem é o outro. Saber quem está chamando você. E eu queria que você pensasse um pouco nisso. Sabe? Quem você está obedecendo. Quem é que está chamando e quem é que está falando para você. A vozinha que você está ouvindo é voz de Deus dê o passo. Se for voz do cão, saiba que você vai dar o passo, mas o passo vai te prender. É laço do passarinheiro ali. Vai prender você. É uma toca para te pegar. Mas, se você tiver clareza, é Deus dê o passo. Foi isso que Abraão fez. Foi chamado para uma terra na qual ele não sabia. E quando ele chegou nessa terra, ele ficou de tenda em tenda porque a terra não tinha nem morada, não tinha nada pronto. Estava tudo inacabado. Na nossa vida, às vezes, e não poucas vezes, Deus, você, pede para dar um passo, mas a coisa não está terminada e está pronta. Mas, se você, e é isso que é a diferença, eu sabendo quem foi que fez, eu tenho clareza, foi Deus que falou. Não foi eu, não foi investido na minha cabeça, foi Deus. Eu vou segurar. Vou sofrer, mas vou lá porque eu vou ter a presença de Deus e Deus vai fazer o que Ele prometeu. Esse síndrome que a gente estava cantando aqui, o senhor estava me derramando ali no louvor, falando ali de Deus, de a gente obedecer a Ele, que Ele tem a promessa para a gente. Então, obedecer a Deus é diferente. E aí, você precisa ter clareza na sua história. É Deus que está dizendo isso para mim? É isso para mim? Teve um irmão hoje que falou na oração, ele falou assim que Deus estava falando, tinha várias vozes dizendo para ele ir para outra igreja. E ele falou assim que Deus estava colocando no coração dele ficar aqui. E essa pergunta que você deve fazer, Deus está mandando ficar? Ok. Aí eu vou dizer para você, não vai estar resolvido não, talvez você vá sofrer. Mas, se foi Deus que falou, eu dou o passo. E eu tenho certeza, irmão, que a gente não se arrepende. a questão é, eu preciso ouvir a voz de Deus na minha vida para obedecer. Então, ir para a igreja, deixar de ir para a igreja e ser igreja é isso. É você deixar de ir para a igreja só para levantar a mão e adorar. Não é sobre isso, é muito mais do que isso. É isso também, tá? Por favor, levante a mão na igreja e ore, cante, adore a Deus. Mas, além disso, queira ouvir a voz de Deus e obedecer ao que Deus quer falar para você. e se Deus fala, dê o passo. Dê o passo. Rumo à terra, à promessa que Deus deu. Vou lembrar você, a terra que Abraão foi não era uma terra boa. A ponto que, quando teve aquela situação entre Ló e Abraão, entre os servos deles lá, Abraão deu a oportunidade a Ló escolher a terra. E Ló, claro que não era beijo, escolheu as melhores terras. Porque a terra de Canaã não era boa. Às vezes, as escolhas que Deus está dando para você hoje não é boa. Não está pronto. Mas, a gente é crente e a gente anda por fé. E eu creio que o que Deus prometeu, Deus vai cumprir. Se é Ele que começou, Ele termina. E a mim, cabe obedecer e dar os passos. Isso cria na gente uma garra, uma força que você sabe de onde vem. Não é você, não. É Deus que dá a força e a palavra dEle que dá força para você lhe dar o passo. E depois, e isso eu não duvido, você olha para trás, minha gente, como é que foi? Foi assim, foi essa caminhada toda. Porque depois, quando Abraão olhou para trás, minha gente, a gente se tornou uma nação desse jeito. Veja a história da gente. Isso é lindo demais. Você vê Deus agindo na sua vida. Então, irmão, obedeça a Deus. E para isso, você precisa conhecer a Deus. Você precisa desenvolver relacionamento com Deus e saber qual é a vontade de Deus. E não tenha medo. Porque Deus não é os governantes, não é os pais opressores nem os maridos que maltratam. Não são. Deus é o seu Deus que está cheio de amor e que é o seu melhor. Confie. Confie. E tenha certeza que é Deus que está falando. Que não é, não são outras vozes. Então, obedecer é um ato de fé, mas não de cegueira. E aí, eu vou falar sobre essa questão de cegueira. Porque, às vezes, tem pessoas confundindo a coisa de obedecer. Ah, como fala o versículo lá, obedeça, toda a alma deve obedecer a autoridade. Porque toda a autoridade foi instituída por Deus. Toda a autoridade, ela quer o nosso bem. Aí, você começa a entrar numa hernóia, que é tipo assim, não tem que obedecer a todo mundo. Aí, você começa a obedecer certas autoridades que é opressora, que quer o seu mal. Não, eu tenho que obedecer, eu tenho que obedecer. Não, acho que sou eu que estou errado. Não, porque eu estou errado, porque eu estou sentindo isso aqui. E, às vezes, a autoridade, o que ela está mandando, ela está mandando contra coisas de Deus. Por exemplo, as parteiras. Eu estou falando isso, não estou evidenciando para evidenciar a sua rebeldia, mas para evidenciar a sua submissão completa a Deus. As parteiras lá em, no Egito. Qual foi a ordem? Que a autoridade, no contexto de romanos, que fala que toda a autoridade foi instituída por Deus. E que também, no capítulo 9, vai falar também que Faraó foi ter mesmo, Deus colocou lá Faraó também. Nesse contexto, Faraó fala para matar todas as crianças. Você pode, como as parteiras, dizer assim, ah, a autoridade me mandou fazer isso aqui, eu estou coberto debaixo da cobertura da autoridade, não sou responsável, porque eu estou apenas cumprindo as ordens. Quem vai responder vai ser a autoridade. Mentira, você é responsável pela sua atitude. Essa coisa de você dizer assim, não, eu estou apenas cumprindo ordem, eu estou sendo submisso, porque eu estou sendo submisso à autoridade. Você deve identificar se essa autoridade está sendo de Deus ou não. Se essa palavra da autoridade, ela vai contra a palavra de Deus ou ela está validando a palavra de Deus. Porque se ela for contra a palavra de Deus, você é responsável pela sua atitude. Qual foi a atitude das parteiras? Nem todas mataram. lá, eu estou confiando na história, agora, não, está certo, né? Jesus, a idade está chegando, está fazendo isso na minha cabeça, misericórdia. A mãe de Moisés, ela obedeceu? Então, a gente também precisa ter, obedecer, não apenas por medo, e não apenas sem consciência, e isso é cegueira, às vezes, espiritual. A gente precisa ser adulto espiritualmente e ter discernimento das coisas. E aí, você precisa compreender a quem, quem é que está falando. O que é que está dizendo? Você precisa conhecer a vontade de Deus também, para você não ir contra a vontade de Deus. Outra situação também. na Babilônia, tinha toda uma cultura lá deles. A gente tinha jovens lá que estavam junto lá do governo. E aí, teve a situação que foi proposital para pegá-los. Que foi a estátua e a questão de adoração. Eles poderiam dizer, não, eu estou no contexto aqui social da Babilônia e eu tenho que me submeter às autoridades, porque a autoridade aqui desse país, a autoridade, ela está dizendo que é para fazer isso aí agora. Só que eles temiam e eles eram fiéis a quem? A Deus. Porque todas as autoridades, elas estão instituídas, mas elas estão instituídas por quem? As autoridades, elas existem por causa de Deus. E para o bem da humanidade, não para o nosso mal. Deus estabeleceu essas autoridades para dar um bem para nós, para o nosso bem. Infelizmente, algumas autoridades, elas se rebelam contra Deus e se afastam cada vez mais de Deus para instituir a sua própria autoridade, seu próprio poder. Mas nós não somos rebeldes, nós somos obedientes, fiéis a Deus. e aí esses jovens arriscaram sua própria vida e falaram, ó, se Deus quiser nos livrar, nos livre. Eu não sei o que vai acontecer comigo, mas uma coisa eu não posso ser infiel para com Deus. Gente, você ter isso na tua vida, na tua história, isso vai te livrar de tanta situação, de pegadinhas por aí da vida e vai criar em você um caráter firme no Senhor. Porque você sabe a quem você está servindo, a quem você está obedecendo e mesmo que vá mexer com você, vá colocar em risco sua vida. Mas confie. Confie em Deus. Eu não sei a resposta, eu não sei como que vai dar, mas eu sei que vai dar certo. porque é Deus que está dando. É o chamado de Deus na nossa vida, no nosso chamamento. Por isso, pare de ir à igreja e seja igreja. Se permita a Deus mudar a sua vida, permita a Deus estar trabalhando em você. Então, essa questão de obedecer, a gente precisa também obedecer não apenas por temor, mas pela consciência e consciência de quem a gente está obedecendo a quem a gente está servindo. Até mesmo em Atos 5, 29, tem a situação em que foi dito para Pedro que parassem de pregar o Evangelho. Atos 5, 29, vou abrir aqui rapidinho. Atos 5, 29, no contexto, fala assim, Aqui, Versículo 27, 26. Então o capitão e os guardas foram e os trouxeram sem violência, tudo bem, paz e amor, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Estavam em baixa popularidade, os apóstolos estavam em alta popularidade, lá nos ibopes. Versículo 27. Trouxeram os apóstolos apresentando-os ao sinédrio e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo, o que foi que o sumo sacerdote interrogou para ele? Dizendo, não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? A gente falou para vocês, não ensinem nesse nome. No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês, ou seja, o sumo sacerdote estava dizendo isso para os apóstolos, vocês vieram com essa história de vocês enchendo Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem, do homem de Jesus que matou? Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Então esse princípio, a quem você obedece, isso é, irmãos, a questão da gente se sujeitar a Deus em todos os aspectos da nossa vida. E para para ir à igreja e seja a igreja é permitir que a vida de Deus ela permeie toda a minha história, toda a minha vida de relacionamento com as pessoas, em casa, com, no trabalho, na igreja. Não é só nesse momento aqui que eu obedeço ao pastor, eu obedeço a fulano e tal, eu obedeço a isso. É permear e levar isso para a minha vida sempre no princípio, eu obedeço a Deus. Por isso eu me submeto às autoridades. Amém. A igreja diz amém? Melhor obedecer a Deus do que os homens terem esse sentimento. A gente compreender o nosso propósito. Deixa eu fazer um resumo para a gente encerrar essa mensagem e a gente já ter o nosso momento de compartilhar. O que a gente falou hoje, essa palavra obedecer, ela está muito ligada à fé e submissão, que ao mesmo tempo causa muito terror e muito medo para a gente pelo nosso histórico, pela história do nosso país, pela história que você vivenciou, a história eclesiástica de igreja que você vivenciou. De as pessoas usarem a obediência e a submissão para oprimir você, para lhe subjugar, para deixar você escrava da outra pessoa. E isso causa medo e desconfiança quando a gente ouve essa palavra. É ou não é? Você pensa que às vezes as pessoas querem exercer autoridade não para o nosso bem, mas para o nosso mal. mas segundo Deus e o desejo de Deus é para nos libertar, é para nos colocar junto dEle para a nossa segurança. Quando Deus instituiu a autoridade não foi para o nosso mal, mas para o bem da humanidade, para nos guardar. Por isso que as autoridades são instituídas para. Nesse contexto, nós como crentes, a gente precisa aprender a discernir o que vem de Deus e o que não vem. A gente precisa sim, obedecer. Toda a alma ela precisa se sujeitar, ela precisa obedecer a autoridade. Se você quer algum post de autoridade, você precisa primeiro também aprender a obediência. Isso nas empresas, em todas as áreas da nossa vida, a gente precisa desenvolver isso. Mesmo desconfiado, a gente precisa crescer, amadurecer, em aprender a confiar em Deus. A confiar naquele que faz a promessa, naquele que faz o chamamento. Aprender a ouvir a voz dEle, aprender qual é o desejo dEle para a nossa vida e começar a dar os passos em pequenas coisas e outras coisas. E está muito seguro, se é Deus que está dizendo isso para mim, eu vou confiadamente dar os passos, porque eu sei que o que Deus prometeu para mim, Ele vai cumprir. A jornada talvez seja dificultosa, tem algumas dificuldades, mas eu vou dando os passos necessários que Deus está pedindo para mim. Vou também ter clareza de quando autoridades, elas vêm para mim com a intenção de me desviar de Deus e dizer coisas que vão contrário a Deus, sem hesitar, eu vou resistir e não vou obedecê-las, porque a minha fidelidade, eu não estou sendo rebelde contra as pessoas simplesmente por ser rebelde, mas eu estou tomando a posição de a minha fidelidade com Deus que isso é inegociável. Porque eu sei o que Deus falou para mim, eu sei o que as Escrituras dizem para mim e isso eu não posso abrir mão, eu vou obedecer. Porque eu sei que no final a bênção, no final não, no processo a bênção vai estar acontecendo. A presença de Deus vai estar atando comigo e ter a presença de Deus na caminhada é tudo, é a força necessária que a gente tem para resolver quem nós somos, para a gente dar os passos e Deus vai resolver as outras coisas. Pelo menos na minha vida tem sido isso. Muita coisa não está resolvida e não está do jeito que eu quero, mas eu estou dando os passos porque eu creio que quem fez e quem fez o chamamento foi Deus, então ele vai fazendo. De maneira milagrosa as coisas vão acontecendo, porque vale a pena obedecer a Deus, porque Deus não é um Deus carrasco que talvez o seu pai foi, talvez o seu cônjuge foi, talvez um governante foi, ou talvez um pastor na sua vida foi. Deus não é, Deus é amor. O que ele pede da gente é para o nosso bem. Vale a pena a gente confiar no Senhor. A gente não quer apenas oferecer sacrifícios a Deus, a gente quer obedecer a Deus. custa, custa. Tem preço que você precisa pagar? Tem. Não vou mentir, mas você está obedecendo a quem? E Deus te ama. Deus quer o teu melhor. Se ele mandou sacrificar todos os amalequitas, sacrifique. se ele mandou você não se dobrar para os ídolos, não se dobre. Se ele disse para você não mate as crianças, não mate. Mesmo que a cultura esteja mandando matar. Se ele está mandando fazer isso, faça. Porque o que você quer é a presença dele. O que você quer é Deus com você. O que você quer é Deus transformando você na pedrinha que ele é. se ele pediu faça. Para mim, algumas decisões e alguns irmãos acompanharam foram noites e noites sem dormir. Foi angústia, perca de peso, foi dor, foi... Eu estou rindo agora, mas era difícil. Só eu sabia o que estava passando em cima da cama lá quase desmaiando. mas aí é você e Deus. Eu jamais posso ter a sua experiência. Para mim, foi uma experiência. E hoje, eu passo outras experiências de confiar e de obedecer a o que Deus chamou e falou. Na sua experiência, eu quero dizer para você com todo o coração sincero, procure saber qual é a vontade de Deus na sua vida. Tenha clareza dela e obedeça. eu não estou pedindo para você obedecer, eu estou pedindo para você ter clareza da vontade de Deus. Você ter clareza, a vontade de Deus é essa? Ok. Para o irmão que falou hoje de manhã, que eu acredito que ele está no processo ainda. Está com o coração querendo ficar aqui, mas tem muitas outras vozes, não, porque não vai para outra igreja. Olha o Senhor. Se o Senhor falar assim, não, não fique nessa igreja, vai para outra. Obedeça a Deus, vá. Mas, por outro lado, se Deus falar assim, não, fica aqui, aí você obedece. Não vai ser fácil. Talvez algumas coisas. Mas, a questão é, você precisa ter clareza qual é a vontade de Deus para mim. O que é que Deus está dizendo para mim. Sobre isso. Obedecer. Ser igreja é isso. Ir para a igreja é fácil. Eu vou, não mexe comigo, não muda nada em mim. Ser igreja mexe com a minha vida, mexe com a minha história, mexe com minhas viagens, mexe com algumas coisas que eu tinha a fazer, algumas coisas que eu ia fazer. Mas, eu não duvido que obedecer a Deus, sabendo quem Ele é, não é um peso, mas é uma força, é uma alegria. Eu vou parar para quê? Porque vocês, tem muito mais para vocês falarem. tá bom? Então, Jesus é o Senhor, que Deus abençoe. Vamos ficar em pé, fazer uma oração. Senhor, cada um...